Essa aqui é uma tripla que eu acabei de colher ali dela, né? Tirei lá do pé e vim olhar se ela tinha pólen, né? Porque como eu falei antes, nem todas as flores têm pólen. E às vezes nem tem pólen e nem tem o aparelho reprodutor pra poder fazer as polinizações. Então eu abri aqui pra ver se ela tinha pólen. Essa daqui é a RS, a identificação dela. Ela é uma tripla. Olha aqui, ela não tem nem o pólen, que é o reprodutor feminino, aliás, masculino, e nem tem lá aquele espacozinho de você colocar. Essa daqui é praticamente, vamos dizer, que ela seja uma flor estéreo, né? Pelo menos ela é a primeira floração. Pode ser que na próxima floração ela desenvolva esse aparelho reprodutor, né? Mas nessa aqui mesmo ela não tem. A gente não pode fazer uma polinização dessa flor, por enquanto, né? Pode ser que na próxima que nascer, a gente faça. Música Legenda Adriana Zanotto